Olá, ginhos e gênias! Querem ficar por dentro de tudo sobre o que acontece na novela Tereza? Então se inscreve no nosso canal pra você não perder nenhuma novidade. Só não se esqueça que os resumos ditos aqui podem ser alterados de acordo com a edição feita pela emissora, tá certo? Vamos lá! Eugênia Silva Nos próximos capítulos da novela Tereza, Tereza pede o divórcio a Arthur argumentando que se ele foi capaz de correr para os braços de Paloma estando com ela pode voltar a fazê-lo com outra mulher a qualquer momento Arthur, desesperado, tenta detê-la Genoveva propõe a Rubens que ofereça dinheiro à Esperança para que ela entregue o bebê Assim, Genoveva se encarregará de cuidar dele sem que Maira saiba Nico volta a pedir dinheiro para Tereza Ele diz que se ela não der, pedirá ao seu marido Arthur diz a Fernando que acreditou na mudança de Paloma Esperança diz a Mariano que Rubens quer cuidar de seu filho como se ele fosse o pai da criança Tereza entrega seu anel de compromisso a Nico Arthur volta a procurar Tereza e diz que ambos cometeram erros mas em nome do amor que eles ainda sentem devem permitir uma nova oportunidade Tereza responde que ainda está muito triste e ofendida com Arthur e pede que ele vá embora Aurora pergunta a Mariano se ele nunca se deu conta que ela se apaixonou de verdade por ele Por isso que viajou para a França, mas quando Tereza se comprometeu com Arthur, teve muitas esperanças de que enfim ele ficasse com ela Mariano responde que gostava de Aurora como mulher, mas por ela ser a melhor amiga de Tereza, não teve como levar a cabo essa relação A Aurora diz a Mariano que ele já não tem mais lugar em seu coração E aí pessoal, mais um capítulo de Tereza O que vocês acharam? Me contem abaixo nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal, deixe o seu joinha E conheça os nossos outros canais e o nosso site, o link está aqui na descrição Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo Tchau, tchau